A máscara facial fica apoiada no mento, né? A máscara facial fica na testa e no mento. Tem algum efeito no crescimento mandibular? Não. Não tem efeito no crescimento mandibular. Nós temos que pensar uma coisa. A maxila, a gente consegue manipular essa maxila. A mandíbula é muito difícil você conseguir manipular. E manipular, que eu digo, não é mexer, manipular em relação a colocar em centro e tal. Não é isso. É manipular em relação ao crescimento, tá bom? A maxila, ela é muito mais fácil de você estimular um crescimento da maxila, fazer a tração reversa, do que você segurar o crescimento da mandíbula. Não dá pra segurar o crescimento de uma mandíbula, nem se a gente quisesse.